Olá, queridíssimos do meu canal, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como estão as minhas orquídeas, tá? Agora que parou um pouquinho as chuvas. Aqui na minha região estava chovendo bastante, tá? Eu estava até um pouco preocupada com as minhas orquídeas porque... Esse excesso de chuva, né? E elas ficam aqui debaixo do sombrite. Então eu já estava torcendo que parasse um pouco de chover. Vou mostrar pra vocês como que elas estão. Olha a minha epidendro. Ela está brotando aqui, olha. Olha, eu tirei os cakes dela, plantei. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Esses três cakes da epidendro eu tirei semana passada. Eu não fiz o vídeo mostrando. Era pra mim ter feito, mas acabou que eu não fiz. E eu replantei eles aqui. Olha. Eles já estavam bem grandinhos mesmo. Eu deixei eles crescerem bastante. Aí, agora que eu retirei os cakes, ela já está borotando. Uma coisa que eu gosto muito de epidendro é que assim que você tira os cakes dela, ela já começa a nascer mais... Acho dela aqui, ó. Tá vendo? Ela começa a brotar. E essas novas brotações trazem flores e ela flora quase o ano todo, gente. Ela é muito boa. Essa daqui é a laranjada. Eu acho ela muito linda. Olha aqui. Minha Ocíntio. Como que está? Minha Phalaenopsis. Essa daqui, ela tomou sol nessa folha aqui. Por isso que ela está se amarelada. É ela que está florida. Desse jeito linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar outra Phalaenopsis pra vocês. Olha só. Eu cortei a haste dela há pouco tempo. E olha a outra aqui, ó. Já está surgindo botões. Essa aqui, gente, ela é amarela e ela é linda, linda, linda. E olha só pra vocês verem os botões. Deixa eu ver se dá pra focar. Olha só que graça. Muito linda. Essa daqui também é outra Ocíntio, chuva de ouro. Está com bastante raízes, olha. Bem raizada. A minha é muito linda. Essa daqui, outro Ocíntio também. Está maravilhosa. Está saindo umas raizinhas ali. Essa daqui é a minha Dendróbio. Mostra pra vocês, olha. Essa aqui é a Dendróbio Nobile. Como que ela está maravilhosa. Assim que começa o frio, ela começa a cair as folhas. Tá vendo? As folhas delas estão agora bonitas. Tem um pouquinho de poeira, tá vendo? Isso daqui, ó. É por causa, né, da chuva. Então chove, venta, cai essa terrinha. E aí acaba secando, fica essa terrinha. Mas eu vou esperar um pouquinho. Porque elas estão muito encharcadas. E aí depois eu venho e lavo todas as folhas, sabe? Pra tirar essa poeirinha mesmo. Não dá pra ver, não. É quase imperceptível, tá? Essas sujeirinhas assim, ó. É por causa do vento, né? Venta, voa poeira. E aí molha, acaba secando. E eu uso um pincelzinho, tá? Olha aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Ensinando como que eu dou banho nas minhas orquídeas. Sim, eu dou banho nas orquídeas, gente. E elas ficam lindas, maravilhosas. Elas amam. Lavo as folhinhas dela. Passo um pincelzinho. É claro, com cuidado, né, gente? Pra não ferir, pra não machucar. E olha só, como que estão as minhas orquídeas depois desse tempo longo de chuvas por aqui. Então, gente, por hoje é só. Quero deixar um beijo pra vocês, tá bom? Não saiam daqui sem deixar o seu like aqui. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E algumas pessoas têm pedido bastante pra fazer vídeos sobre outras plantas também. Não só de orquídeas. Algumas pessoas falam, Mari, eu gosto muito dos vídeos. Só que eu não tenho orquídeas. Fala de outras plantas. Então, eu vou trazer, tá trazendo outras plantas como suculentas. e outros tipos de plantas aqui pro canal, tá bom? Se você gostou dessa ideia, se você apoia, que traga mais plantas, deixe os seus comentários aqui, dêem dicas, tá bom? Do que a gente pode estar trazendo aqui mais, tá bom? Então, beijos pra vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.